Eu já estou com o Alex Pirola, da Pirola Multimarcas. Então, esse não é a primeira vez que está expondo seus veículos no feirão de veículos Cicred. Tudo bem contigo, Alex? Oi, como vai? Tudo bem? Eu estou bem. Alex, quantas vezes você já participou do feirão de veículos Cicred? Já é a terceira vez que nós participamos. É a primeira vez aqui dentro do shopping. O que você achou? Você achou legal? Sim, maravilhoso. Todas as vezes eles fazem condições especiais para a gente, né? Baixa taxa e vem muita gente, porque o Cicred já é um banco reconhecido, né? Verdade. E outra coisa, né? Outra situação a respeito desse feirão de veículos Cicred aqui no Shopping Paládio. É o calor. Pois é, mas aqui... Isso ajudou bem. É verdade. Porque é um lugar fresco. Eles reservaram um lugar aqui para a gente, onde ia ser um supermercado. E para nós foi muito melhor. Pode chover, pode fazer calor, qualquer coisa que os carros expostos aqui ficam... Bem guardados. Bem guardados. E vocês também, né? Claro, verdade. Enquanto a gente vê tantos temporais por aí, triste de ver, né, Alex? Pois é, a natureza está complicada hoje em dia, né? É. E o Cicred é um parceiro nosso há três anos, já que nós estamos com ele nesses feirões aí. E sempre tem taxas especiais para todo mundo. Verdade. Agora, vamos imaginar aqui, assim que eu venho aqui, eu gostei de um carro, mas eu vou ficar pensando, pensando, daí vou para casa, converso com o maridão. Se eu for na semana seguinte na tua empresa, as condições especiais daqui continuam lá na sua garagem? Sim, até o final de semana que vem. Ele vale por toda semana ainda. Tem vários clientes que eles deixam contato e esse feirão, ele vai durante toda semana e vão se fechar vários negócios. Todas as vezes a gente fecha metade dos negócios aqui no feirão. E conclui lá. Claro, isso mesmo. É maravilhoso. É, né? É. Vamos deixar aí o seu endereço da Pirola Multimarcas? Avenida Tiradentes, 3099, na frente do Campus 3 da Unipar. Pirola Multimarcas, realizando sonhos. Viu? Depois eu mando a cobrança para ele. Desejo sucesso para você, Alex. Muito obrigado, viu? E venha para o Feirão Sicredi. Sempre, participe, todo ano. Gente, nós estávamos fazendo até dois por ano, né? Mas depende, é claro, de tudo, né? Mas o importante é que nós estamos concluindo mais um Feirão de Veículos Sicredi no mês de novembro. Eu vou conversar com uma outra pessoa a respeito do Feirão de Veículos Sicredi. Já estou com o Rogério Panagio. Ele que é da Romavel Veículos. Gente, eu estou perto de uma BMW, que lindíssima. Estou quase apaixonada. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, tudo bem. Então, tá bom. É a primeira vez que você está expondo? Essa é a terceira vez que eu venho no Feirão Sicredi. É a terceira vez que eu venho no Feirão Sicredi. Então, quer dizer que deu certo? Opa! Que dá certo. Que dá certo. É uma data, assim, que a gente já fica esperando, né? Porque é sempre em novembro e deu certo, graças a Deus. Tá bem. O gostoso que é final de ano porque as pessoas, às vezes, já estão juntando aquele dinheirinho para comprar um carro melhor para fazer uma viagem ou até mesmo para trocar de carro em si, né? Perfeitamente. O pessoal, às vezes, espera a parcela do décimo para complementar a entrada, planejar as férias. Então, assim, é uma data muito especial para compra e para venda. Ótimo. O endereço da sua empresa? É na Avenida Tiradentes, 2743. Ali pertinho onde que era a Mima, de frente, ao lado da Puma Autopeça, de frente onde era a sala da nossa terra ali, está a Roma Vel. Bem fácil. Bem fácil. O lugar é maravilhoso. Então, bom, quantos carros você trouxe? Eu trouxe 13 carros. 13 carros? É, o espaço que a Bia permitia 13, eu trouxe os 13. Agora, até a BMW deve estar fazendo o maior sucesso aqui. Ah, sim. Esses carros alemãs chamam bastante a atenção. É um carro bom? Esse carro é um carro excelente. É uma 328 com 245 cavalos de força, tração traseira, com teto solar, a mais completa. Então, chama a atenção. Qual que é o valor dela? Essa daí está saindo 135, é uma 2015. 2015. Ano 2015, vale a pena. Bom, quem não comprou aqui, mas começou o negócio aqui com você, vai pra casa, pensa, pensa, pensa e depois resolve fazer. Continua lá na empresa? Opa, sim, com certeza. Com certeza. Daí, os descontos tem lá também? A gente negocia sempre. Faz de tudo pro cliente sair satisfeito com carro novo pra fim de ano. É isso aí, gente. Vale a pena. Quer deixar o telefone? Sim, sim. Ela é o fixo é 20-20-4455 e tem o celular também que é plantão, o ATS, que é o meu, 44-99-143-7252. Esse é o telefone de grandes negócios? Esse, com certeza. Eu já estou com a Sabrina Inovaes. Ela é recepcionista da nossa Cicrede Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo, aqui da agência do Shopping Paládio. Agora, vamos saber dela, ela que recebe todo mundo, né? Como que está o nosso feirão de veículos? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem, pessoal? Estou aqui pra dizer pra vocês que está sendo um super sucesso esse feirão de veículos aqui do Cicrede. E lembrar vocês que vai acontecer, que está acontecendo do dia 16 e vai até o dia 18 de novembro. Aqui no Shopping Paládio, do lado da Escada Rolante. Então, você que ainda não adquiriu o seu novo veículo, venha que tem taxas e condições especiais pra você. Sabrina, quem foi convidado pra vir para o feirão de veículos Cicrede e não veio os garagistas ou concessionárias, então, que venham ano que vem, porque se quiserem, podem deixar o nome com você já, né? Isso, nós temos a agência aqui no Cicrede, ali em cima no segundo pavimento do Shopping. Você pode estar passando lá, você que não participou do feirão, pode estar chegando lá na agência, deixando o seu nome e telefone, que o ano que vem, assim que tiver, nós vamos entrar em contato e avisar as melhores condições que você encontra aqui. Verdade. Não, e outra, né? Espaço. Esse ano nós estamos num espaço lindo, maravilhoso, aqui no Shopping Paládio. Pode chover, fazer sol, porque está mesmo uns dias muito quente, mas que todos os veículos estão bem guardados e também as pessoas que estão participando do feirão. Isso, tá tendo uma ótima climatização aqui no Shopping, porque ano passado era tudo lá fora, os carros apresentados. No caso, hoje, nós deixamos o carro aqui dentro do Shopping pra uma melhor exposição, melhor conforto pra você, nosso associado e futuro cliente. Com certeza. Obrigada por teu carinho. Ela é uma nova contratada da Secred, a morena linda. Então, quando você vier ao Shopping, não deixe de vir na agência e conhecer a Sabrina. Com certeza, te esperamos aqui, viu? Já estou com o Álvaro Fonseca. Ele é consultor de vendas da Ambiente. É uma empresa. Vamos falar com ele a respeito da Ambiente, porque é ele que faz o comercial da empresa, hein? Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Tamires. Uma ótima boa tarde pra vocês que estão acompanhando aí o programa. Hoje, a gente está aqui no feirão, fomos convidados pra participar como parceria do Secred, que vem liberando aí o financiamento pro pessoal, a Ambiente-se, que é a empresa onde eu trabalho. Está no mercado há mais sete anos. Viemos desenvolvendo aí sistemas, tanto empresarial, rural, né? O pessoal que tem interesse aí de, às vezes, saber um pouquinho mais sobre a parte de comercialização de energia, que é um mercado que vem crescendo bastante. Vem crescendo bastante. A empresa também está disposta a poder tirar todas as dúvidas. Então, quem quiser aproveitar o feirão, dar uma passadinha no nosso stand, estamos aqui com ofertas exclusivas pro pessoal aí de casa, hein? E ano que vem vocês estarão, então, novamente no feirão de veículos Secred? Olha, espero estar novamente, sim, bem mais estruturado. Cada tendência é cada vez estar evoluindo mais. E ficamos muito felizes, né, em ter recebido esse convite pra estar participando desse feirão de veículos aí desse ano. Verdade. Já fizeram negócios? Olha, estamos com alguns em negociações e pretendemos aí fazer efetivamente da venda aí. Até amanhã, sem dúvidas, vamos estar vendendo. Vamos economizar energia. Exatamente. Além de você estar economizando, o lado positivo da energia solar é por ela ser uma energia renovável, uma energia sustentável, né? Então, já imaginou, você economizar e ajudar o planeta. Isso não tem coisa melhor. É isso que precisamos hoje, né? Precisamos. Precisamos colocar um pouquinho a mão na consciência, pensar um pouquinho que esse planeta é o que vai ser pra várias gerações. Então, o que puder ali economizar, o que puder ajudar o planeta, a gente tá junto com isso. A empresa em si não tem só a parte solar, trabalhamos com a parte de projetos ambientais, então isso que é interessante, temos as duas vertentes aí. Quem quiser fazer um orçamento aí sem compromisso, saber um pouquinho mais sobre energia solar, pode entrar em contato comigo mesmo através do telefone 44-991-12-7232. Obrigada, Álvaro, que Deus abençoe e sucesso. Oh, muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa junto com você, Tamires. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Já estou com a Mariana Oliano, ela que é da Jipe Fipal. E ela vai falar um pouquinho como que transcorreu a feira, se fizeram negócios ou se ficou aqueles negócios engatilhados que a gente fala, né? Tudo bem contigo, Mariana? Olá, Tamires, tudo bem? Tudo bem. O nosso feirão foi um sucesso. Quem não adquiriu aqui, a gente vai estar aguardando lá na nossa loja, que vai estar ainda com descontos imperdíveis, tá? Nós vamos continuar com descontos, nós estamos aguardando vocês, tá bom? Tem tanto novo quanto semi-novo. É isso aí, pessoal. Se você veio aqui, gostou, mas não conseguiu fazer negócio por aqui, porque tem que conversar com a família toda, né? É. Porque não é um bem assim tão baratinho. Então, tem o seu valor. Então, pode se dirigir a Jipe Fipal e fazer o seu negócio por lá. Descontos vão conseguir lá também? Sim, vamos conseguir os descontos imperdíveis, tá? Gente, dá uma passadinha lá, porque os carros são incríveis. Vale a pena. Abraço para vocês. E obrigada. Obrigada, eu aguardo vocês. Pessoal, eu estou aqui na tenda da Mavic Veículos. É isso? Já estou com o Felipe Piedade. Ele que é o proprietário dessa empresa. Estou gostando, hein? Vários bonés, tudo coloridos. Mas aqui vem de carro. Agora vamos saber do Felipe se ele sempre expôs nos ferões da Cicrede, ferão veículo Cicrede, ou é a primeira vez. E se já aconteceu várias vezes, se foi bom, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Sim, a gente é parceiro Cicrede já há um tempo, só que em Humorama a gente já fez três, a gente já fez Alto Paraíso, Pérola, Cafezal. Sempre que o Cicrede abre um ferão, a gente está junto. Eu vi que veículo está junto. E vai ter um outro agora em Goiôerê, semana que vem. Acabou você. A gente tem loja lá também. Ah, em Foz você não tem? Em Foz não. Temos em Humorama, temos em Goiôerê, por enquanto. Que pena. Mas você conseguiu fazer negócio? Claro, se você está participando de todos os ferões de Cicrede, é porque dá certo, porque dá venda. E quem não é visto não é lembrado, né? Correto, correto. Mas toda vez dá sempre venda. Entre ontem e hoje a gente já vendeu quatro carros. Aí, gente, bom negócio. Bom negócio, bons negócios. Eles fazem uma taxa especial também, o atendimento, tudo fica bacana. A gente trabalha também com veículos periciados, não trabalha com leilão, com sinistro, tem despachante próprio. Então, a gente acaba fazendo bons negócios. Agora eu descobri por que ele participa de todos. Taxa. Taxa. Cicrede sempre maneirou. Cicrede é diferente. Cicrede faz a diferença. Por isso que eu estou com eles há 19 anos. Bacana, bacana. Vem que com Cicrede dá negócio. É dos meus. Mas é isso, Felipe, tudo de bom. Que Deus abençoe e espero encontrar você em muitos outros feirões de veículos Cicrede. Amém. Obrigado. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicrede. Traga a sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.